Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Quem me trata desse jeito e se fez amor com alguém não merece meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar, vou apagar, vou esperar me responder Ligue a comprar, vou aceitar, não vou brigar, vou atender Sai no orelhão, é só descar, não finge que já te esqueceu Sabe de cor, meu celular, não finge que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar, comprar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar, comprar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se trata desse jeito e se fez